Quero que vocês recebam com muito carinho, meu amigo Marcos Freire! Aê! Que honra! Obrigado, meu irmão! Que honra, viu? Obrigado, eu! Eu sigo, mesmo com o mar revolto, nada vai me parar Tenho crido, que mesmo com as fortes ondas, comigo estás Jesus, vem me encontrar, contigo as ondas não me assustam Não, 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 Jesus, sobre Tua palavra eu vou Sem medo eu vou As águas não vão paralisar a minha fé Tu és a minha torre forte, Jesus Descanso e não temo o que virá Jesus está no perco Eu sigo, mesmo com o mar revolto, nada vai me parar Tenho crido, que mesmo com as fortes ondas, comigo estás Jesus, vem me encontrar, contigo as ondas não me assustam Tu és a minha torre forte, Jesus Descanso e não temo o que virar Jesus está no prato E as águas não vão paralisar a minha fé Tu és a minha dor e forte Jesus descanso e não temo o que virar Jesus está no barco Posso caminhar sobre as águas Posso descansar com esse ao meu lado estar O meu fundamento é Tua palavra Em dela eu posso confiar Posso caminhar sobre as águas Posso descansar com esse ao meu lado estar O meu fundamento é Tua palavra Em dela eu posso confiar As águas não vão paralisar a minha fé Tu és a minha dor e forte Jesus descanso e não temo o que virar Jesus está no barco As águas não vão paralisar a minha fé Tu és a minha dor e forte Jesus descanso e não temo o que virar Jesus está no barco Ele está no barco Ele não está dormindo Ele está acordado te ouvindo E Ele está dizendo espera um pouco mais Espera um pouco mais Enquanto você dorme Eu trabalho Enquanto você dorme Eu trabalho Senhor, e eu estou de pé, e eu estou de pé por você Filho meu, descansa, eu estou no barco Ele está no seu barco Ele está no seu barco Ele está contigo Ele é meu amigo, Ele é meu amigo Ele não corre, Ele não para Ele está contigo no barco E as águas não vão paralisar Tu és, tu és E eu estou de pé por você Eu descanso e não temo o que virar Jesus está no barco E as águas não vão paralisar Não, 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 não Tu és Eu descanso e não temo o que virar Jesus está no barco Está no barco Aplauda a vida desse homem de Deus Ítalo Gonçalves Ele está no barco 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 Ele está no barco